Fala galera, mais uma live aqui no Facebook, no Youtube, no site da Focalize, tudo junto reunido e eu não podia fechar essa semana sem falar com esse cara, porque eu simplesmente fiquei enlouquecido com o que eu vi que ele fez com o plugin de tape reading e ele simplesmente antecipou a queda de um ativo, especificamente a Queiroz Galvão única e exclusivamente acompanhando o comportamento dos robozinhos e dos institucionais cara, muito maluco isso, fiquei louco de novo e agora faz dois dias que eu estou atrás dele aqui, consegui uma agenda aqui de 5 minutinhos deixa eu chamar ele aqui, toma uma tela aqui, Rana Fala Mombéria, obrigado Tudo bem, cara? Tudo bem e você? Muito obrigado aí, eu sei que a tua agenda está muito... Imagina Eu sei que tu estava até com um pequeno problema de saúde e gentilmente aí... Costela quebrada Costela quebrada está aqui para participar ao vivo aqui com a nossa audiência e nos explicar, cara, o que aconteceu que leitura é essa, que mágica é essa que tu fez aí com o plugin e como é que funciona isso, cara? Me explica aí Vamos lá, então, para falar rapidinho, contextualizar um pouquinho na verdade, quando você olha fluxo, fluxo de ordens a primeira coisa que está buscando lá é o fluxo institucional que é aquele fluxo, aquele tipo de ordem que é aquele cara que tem mais... ele tem muito lote para comprar ou para vender e ele tem que fazer isso de forma... ele tem que dividir uma ordem grande e várias ordens pequenas e a maior parte dos caras grandes usa os algoritmos para fazer isso algoritmos que fracionam essas ordens e a gente tem um plugin em parceria com a Nelogica desenvolvido para poder pegar esses algoritmos, né? Legal! E aí eu... como duas vezes por ano, mais ou menos a gente disponibiliza alguma possibilidade de teste essa é a primeira vez que a gente está disponibilizando a possibilidade do público testar essa ferramenta para sentir um pouco como é que são esses sinais e eu acabei postando uma... uma ligada de algoritmo, né? no dia 30, em Queiroz Galvão, na venda e queria mostrar para vocês aqui compartilha a tela, né? Bombergar aqui vou compartilhar a tela aqui vamos lá compartilhar a tela rapidinho então essa é uma função que não fica... ela não tem histórico então você passou o dia, perdeu e eu tirei um print aqui, né? do dia para poder mostrar para vocês o que é esse algoritmo, né? Claro! Então aqui essa... esse aqui é o dia, é o dia 30 Queiroz Galvão, essa linha branca é o preço dela e essas linhas coloridas aqui são as posições líquidas das corretoras, né? Então aqui, a corretora verde, o Votorantim e a corretora amarela aqui o Safra e aqui o eixo zero então eu peguei só as corretoras que venderam realmente, tá? Perfeito! E aqui fica muito claro, né? Aqui fica fácil de ver, né? Uma linha reta, né? Ao longo do tempo, ao longo do dia 30 aqui uma linha reta pelo Safra alguém vendeu 50 mil ações o que é pouco, mas para esse ativo acaba sendo bastante e era uma linha reta ao longo do dia, né? E isso é claramente um dos algoritmos que eles usam um dos cinco tipos de algoritmos que eles usam que chama Tewap que divide uma ordem grande em intervalos fixos de tempo então é uma ordem de 50 que foi dividida em intervalos fixos de tempo por isso que ela fica uma linha reta descendente aqui e eu coloquei essa linha aqui, as 11h31 que foi a hora que esses dois caras ligaram tanto pelo Votorantim quanto o Safra muita gente pergunta, pô, é o mesmo cara? Muitas vezes pode ser o mesmo cliente que faz isso ele liga por duas corretoras diferentes para poder disfarçar um pouco o fluxo mas aí, isso acaba ficando um pouco avançado para agora aqui E ainda mais em ativos com liquidez mais baixa Com liquidez reduzida, justamente para poder disfarçar o fluxo mas isso, na verdade, isso importa pouco se é o mesmo cara ou não E aqui eu tirei um print da tela operacional do ranking de ativos que eu vou mostrar para vocês que é a tela do plugin que captura isso então o QGEP aqui é o ativo a linha vermelha é de venda e o Votorantim e o Safra e algumas informações importantes que seria muito avançado para falar aqui agora vocês podem fazer o teste tem algumas informações úteis no link que o Monberger vai dar e aqui o algoritmo que ele usou a 2UP, com os percentuais de participação o impacto no preço e por aí vai e a hora de início e fim então 11h30 da manhã e 11h32 exatamente na hora que ligou lá e aqui está 7h da noite, claro porque foi a hora que eu tirei o print umas 5h e poucos, 5h já desliga mas o que chamou a atenção nesse trade que acho que é isso que você ficou surpreso na verdade quando eu escrevi o artigo eu chamei a atenção para a possibilidade que podia dar para o dia seguinte que era, eu falei, olha mesmo que você não pegue aqui o horário que eles ligaram que era aqui a 5h96 demora mais ou menos até 3, 4 centavos para você pegar isso então você pegaria aqui perto dos 5h93 e o mercado caiu para 5h86 no dia só que a maior indicação disso fora o trade dentro do dia é que o cara não desligou o algoritmo ele foi até o leilão com o algoritmo ligado que não é tão frequente isso e quando o cara vai com o algoritmo ligado para o leilão até o leilão a minha na cabeça é putz, esse cara tem mais lote para vender então esse cara vai vender amanhã e aí essa que foi a grande sacada ficar perto, além do trade do dia para o dia seguinte e eu deixei um gráfico aqui aberto esse foi o horário do dia, do dia 30 que deu a indicação aqui essa setinha eu deixei marcado e ao dia seguinte ele abre no preço de fechamento do dia anterior e olha a primeira desabada na abertura já sai rasgando já bateram para baixo com o mesmo estilão de acumulado da agressão ou seja, muito provavelmente esse cara daqui os caras que ligaram o algoritmo para vender aqui continuaram vendendo no dia seguinte e eu não tenho o print da tela aqui para poder mostrar isso aqui sempre fica registrado só o do dia ainda não tem a função do histórico a gente não conseguiu colocar ainda por conta do peso do banco de dados e quem quiser fazer o teste olha que interessante depois quando o ativo recupera tu nota que não tem a pressão é, então eu não ia dizer isso porque na verdade aqui é meio que o mercado sobe sem agressões de compra na verdade mas aí foge um pouco do tema da questão de ligar o algoritmo porque aí seria quando você está olhando o passado tudo é muito simples você pensa ah não, inclusive respeitou até o mesmo ponto da venda lá e tal eu não gosto muito de olhar isso mas é verdade o que você está falando faz sentido mas essa alta para mim não é antecipável porque ela não tem porque ela não tem pressão institucional na compra entendeu é uma alta que eu aproveitaria essa alta para poder buscar venda mas eu não tive sinal de venda nela aqui ah entendi é uma alta ok mas ela para mim não é antecipável porque não tem fluxo de institucional entendeu eu prefiro muito mais pegar a queda a favor da correnteza do fluxo do que pegar uma alta só uma alta no vazio entendeu eu prefiro esperar uma venda aqui para poder mas aí eu não tive esse sinal aqui deixa eu te fazer uma pergunta que não quero calar para um ser humano normal quem está participando do 7 workshop vai ter a possibilidade de baixar o plugin baixar o acompanhamento assistido dos trades é fácil está explicado lá dá para ter tranquilidade olhar para esse negócio e dizer eu vou entender tem na verdade assim tudo exige um passo exige uma dedicação mas quem estiver participando já tem 3 vídeos no ar do workshop a gente 2 vezes por ano faz esse workshop se proporcionando para as pessoas normais que não tem conhecimento de mercado ou que tem pouco conhecimento de mercado sentir o que é operar e enxergar o mercado de uma forma um pouco mais profunda com um pouco mais de racionalidade objetividade e ter por isso acabar tendo um percentual de acerto um pouco mais alto do que o varejo normal e se você fizer o workshop inteiro e seguir as instruções tanto dessa ferramenta do teste quanto das outras que a gente criou também é possível entender claro você não vai dominar 100% antes de colocar em prática mas é possível como dar os primeiros passos sim absolutamente possível e na verdade até segunda-feira é um dos últimos dias a gente está no finalzinho do workshop mas ainda dá tempo de testar se você quiser legal acho que tu quiser aparecer de novo já está aí já voltou maravilha André cara de coração muito obrigado por tua disponibilidade eu estou sabendo da tua dificuldade física inclusive na função do programa da tela tu tem aí tirado um pouco do teu tempo apertado eu sei que está terminando gravação de aula como é que funciona o lançamento complicado e você sempre arruma um tempo para a gente aqui então porra família focalize aqui sempre agradece a tua disponibilidade estar aqui com a gente e lembrando você tem até segunda-feira para participar do 7 workshop baixar todas as ferramentas assistir todas as aulas gratuitamente quer dizer mais uma oportunidade imperdível para você melhorar o seu aprendizado e obviamente melhorar a consistência dos seus trades Andrezão show de bola obrigado Bomberga mais uma vez pela oportunidade de falar para o pessoal e para a gente é sempre um prazer participar show pessoal até a nossa próxima live bom final de semana obrigado tchau 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 tchau